Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Mais um vídeo aqui para o nosso canal pessoal Muito obrigado vocês aí, inscritos e não inscritos Que comparecem aí ao meu canal para mais um vídeo Muito obrigado pessoal Bem gente, aqui Que nem vocês já viram aí no título do vídeo pessoal Eu já plantei aqui abóbora Já está nascendo, olha o tamanho que já se encontra aqui E o machixe aqui Aí pessoal Eu também já rocei tudinho aqui a pimentinha Como vocês estão vendo aí Quem já assistiu aí os outros vídeos pessoal Está desse jeito aqui Tudo roçado, limpinho aqui Já está no chão E as plantas já estão querendo ramar o machixe Mas a abóbora já está nascendo Aí pessoal Eu e a esposa conversamos E resolvemos mesmo plantar abóbora junto com o machixe Estão vendo Está na mesma cova Aí tem aqui Aí nós resolvemos semear a abóbora agora Porque ainda falta um mês e pouco Dois meses para parar a chuva totalmente aqui No Maranhão Porque a chuva pessoal O machixe não é bom Para quem me acompanha aí Que tinha outra horta de machixe plantado bem ali Mas também com a chuva Ele começou a ramar assim Olha aí como está bonito a ramação Mas aí como a chuva Mas aí como a chuva vem muito forte pessoal Ele não aguenta Machixe é uma planta muito frágil para água Aí começa a morrer Tá bom? Aí a abóbora já está aqui Essa aqui é a abóbora E esse aqui é o machixe O ramo do machixe Aí como agora vai faltar ainda os dois meses pessoal Para a chuva parar totalmente Resolvemos plantar aqui junto a abóbora Agora a abóbora vai demorar um pouco para começar Olha aí como está bonitinho já Aí a abóbora é uma planta resistente para a chuva pessoal E aqui ó Que nem se vocês observarem Tem uma queda aqui assim Que a água corre para esse lado aqui Tá bom? Aí ali embaixo ali tem um corre Bem ali tem um córrego aí no meio desse mato aqui Que esse mato aqui é nativo pessoal Esse mato aqui não pode ser desmatado Dali para baixo Tá bom? Aí essa daqui é a reserva Que nós temos que deixar Porque ali é uma nascente Aí segue todo aqui ó Aí a BR fica do outro lado A BR-402 é do outro lado desse mato aí Tá bom? Aí aqui pessoal ó Como aqui tem esse declive Aqui vai ser bom para abóbora Se a chuva amenizar daqui uns dois meses Né pessoal? Porque a abóbora também Ele não gosta de chuva Que nem está caindo agora Quando já está na sua fase de floração Mas para floração todos aí que me seguem Já viram aí que a abóbora demora dois meses Para começar a floração A floração chegar E os frutos Com dois meses e pouco já chegam Tá bom? Aí vocês que me acompanham aí Quem não acompanha aí Que está chegando a primeira vez Assista aí os outros vídeos aí Da playlist das abóboras aí Que está todos aí na pasta da playlist Tá bom? Aí olha aí pessoal ó Uma xixi ó Se parasse de chover Um pouco ó Ia ficar desse jeito aqui Olha aí como está bonitinho ó Está verdinho pessoal Mas o problema é O problema é que Quando começar a chover agora De novo Que vai chover de novo essa semana Ele vai começar A queimar as folhas E a morrer Olha aí como está verde ó Todas as covas ó Isso daqui é as abóboras ó Estão vendo aí como as abóboras Já estão desenvolvendo bem Aonde só está a abóbora Se tivesse plantado só a abóbora Pessoal estaria bonito Mas aí como já tinha plantado uma xixi né Ó Eu nem Eu nem cortei pessoal ó Se vocês observarem aí ó Tem quatro, cinco, seis pés Na mesma cova Eu nem poder já Plantei a semente direto Em volta da cova Para poder Aproveitar a cova Porque Imagina fazer duzentas covas Deixar tudo limpo assim Para poder plantar E Não plantar nada né pessoal Perder aqui O tempo E o serviço Meu e da minha esposa aqui ó Estão vendo aí a abóbora ó Aí o preá já veio ó O preá já está comendo A folha do machixe todinho ó Se vocês observarem direitinho aí Já devoraram tudo Mas da abóbora ainda está intacta ó Vamos ver até quando né Até quando o machixe acabar aqui Eles atacam as abóboras Olha aí pessoal ó O preá já veio ó Está comendo as folhas Pouco em pouco ó Aqui tem muito preá pessoal ó Nesse mato aqui ó Eles vem tudo aqui Dessa beiradinha aqui ó Vem tudo ó Olha aí para vocês Verem aí ó Olha aí como deixa Come tudo pessoal Preá é um bicho danadão Parece o Coelho Não pode ver folha nova Que já está comendo ó Já comeram aqui também da abóbora ó Se vocês observarem direitinho Aí esse aqui não tem jeito né pessoal Porque Aqui A gente segue O método de preservação né Aí não tem como Aqui como tem aqui ó Como estão vendo aqui esse mato Eles sempre vão vir aqui comer aqui Tá bom Mas esse daí é para mostrar para vocês gente Que Não teve jeito Nós plantamos mesmo a abóbora Olha aí como está bonito ó A abóbora aqui vai se dar bem aqui nessa terra Porque Já foi tirada a pimentinha E já foi Plantado aqui A abóbora Feita a cova E já jogado o esterco de galinha Olha aí Que bonitinho ó As abóboras junto com o machixe Vamos ver né pessoal Se der para colher um pouco de machixe é bom Mas se não der para colher nada de machixe também agora Se sobrar só as abóboras em cada cova Também Está bom Para nós né Pelo menos A abóbora vai demorar né pessoal Aí pelo menos a chuva vai passar E vai melhorar um pouco aqui também E talvez aqui nem precise irrigação pessoal Porque Estão vendo aí os aspressores aqui ó Os mini canhão né Os aspressores normal Aí nós vamos tirar esse aqui Para colocar naquela horta horta nova lá Que nós estamos acabando de limpar lá Aí lá falta só um pedaço pessoal Vou fazer um vídeo lá Aí minha esposa também Está um pouco cansada esses dias pessoal Porque Muito serviço Aí fica difícil também para a gente né Aí muito das vezes aí pessoal Demora um pouco a postar vídeo Mas é porque As vezes cansa Tá bom Para poder postar vídeo aí Todo dia Ou Dois em dois dias Três em três dias Aí a gente vai postando conforme Vai fazendo os vídeos Tá bom Aí a gente não está aqui para Ficar rico aqui do Youtube né pessoal Como todo mundo sabe aí Não tem como ficar rico aqui Mas isso daqui é para mostrar para vocês E também para vocês que estão Querendo plantar sua horta a primeira vez Para poder fazer a sua horta De vocês também E também uma dica que Para vocês que Estão começando a primeira vez Para ver né pessoal Qual que é melhor Porque muitas das vezes A gente né pessoal A gente tenta passar para vocês O que a gente sabe O máximo que a gente sabe Para vocês também Terem uma produção boa Tá bom Eu sei que muitas das vezes Também né pessoal A gente planta E não dá certo Que nem nós tentamos Uma xixe aqui Olha como a ramação É bonita pessoal Mas só que não deu certo Tá bom Muito obrigado vocês aí Todos que vêm aí No meu canal Todo tempo pessoal E os que assistem até o final Muito obrigado a todos Tá bom Fiquem com Deus E até o próximo vídeo